Olá cheirosos do Youtube, quem fala é o Luiz Jordão Estamos aqui hoje para mais um vídeo Hoje iremos falar sobre os perfumes preferidos do mês de janeiro Quais foram os perfumes que eu mais usei neste mês Então, para saber tudo sobre essas fragrâncias Fica até o final do vídeo E sem mais delongas, roda a vinheta aí papai Antes de começar esse vídeo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal Então inscreva-se, deixe o seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos do Whats, do Face E ative o sininho de notificação para ficar ligado nas novidades aqui do canal Me segue também lá no Instagram, arroba Luiz Jordão Perfumes Lá eu posto sempre novidades, bastidores aqui do canal Quem me segue lá já sabe tudo o que vai acontecer E também tem alguns conteúdos extras bem legais para quem gosta de perfume, beleza? Olha só pessoal, os perfumes que eu vou mostrar aqui hoje Não necessariamente são os preferidos da minha coleção no momento Mas são fragrâncias novas que chegaram assim recentemente na minha coleção Que eu acabei usando um pouco mais, testando um pouco mais Até por questão de resenhas Então tem muita coisa aqui que chegou para mim esse mês Eu acabei usando e testando para fazer as resenhas Eu trouxe para vocês aqui dos perfumes novos que eu tenho na minha coleção Não assim novos desse mês Tem coisa aqui de 2, 3 meses atrás também Que eu acabei usando esse mês Bom, vocês vão ver aí Eu fiz uma seleção bem legal das fragrâncias que eu mais utilizei no mês de janeiro Vale lembrar que esse mês é um mês bem quente Então eu acabei utilizando um pouco mais assim Alguns perfumes um pouco mais frescos, tá? E bom, quero começar mostrando aqui então Esse perfume aqui Que é o L'Homme Ideal Cologne da Guerlain Cara, esse perfume é simplesmente incrível Eu conheci essa fragrância através de um vídeo que eu fiz com o meu amigo Fábio Navarro Até para quem não conhece ele Super bacana Digite aí no YouTube Fábio Navarro Tem vários vídeos que eu fiz com ele O cara é super expert em perfumes, né? Bom, ele me apresentou essa fragrância No vídeo que nós fizemos Que se chama Cheiro de Rico para o Verão Alguma coisa assim que a gente fez Falando alguns perfumes mais elegantes Mais sofisticados E que dá para ser utilizado também em dias bem quentes Bom, e esse aqui Foi, se eu não me engano O vencedor lá do Top 5 Dos perfumes que ele mais gosta Cara, é realmente assim É uma fragrância sensacional Eu tenho resenha completa desse perfume Aqui no canal Mas assim, em resumo para vocês Gente É uma fragrância bem fresca Bem cítrica Uma nota bem potente De... Um acorde bem potente de frutas cítricas Em especial aqui A gente sente muita tangerina Limão Laranja também Várias notas cítricas Um acorde bem montado E um toque maravilhoso de amêndoas Aquele toque bem amendoado Que é a assinatura Da linha L'Homme Ideal Essa fragrância aqui Gente, eu adquiri com uma parceira aqui do canal Que é a Simone Da Perfumes Baratos Vou deixar passando o telefone dela aí na tela Caso vocês queiram um contato legal Para comprar perfumes importados Com preço de atacado Beleza? Simone Parcerona aqui Já adquiri vários perfumes com ela É super de confiança também Beleza? Bom, galera Tem mais perfumes que eu usei Nesse mês de janeiro É... Bom Vamos pegar aqui um que não seja tão fresco Mas que eu acabei utilizando também Para noites que eu saí aqui Tá aqui, gente Valentino Uomo Ele não necessariamente é indicado Para o verãozão que a gente tá agora Mas teve alguns dias também no mês de janeiro Que não fez tanto calor aqui em São Paulo Teve alguns dias que fez à noite 25, 24 graus Então é uma temperatura legal Para utilizar um perfume como esse Um perfume aí Bem chique Bem elegante E legal também Para encontros românticos à noite, tá? Olha, gente Maravilhoso É um perfume muito refinado Muito requintado Eu gostei bastante dele Ele chegou recentemente para mim E eu fiz resenha dele também esse mês, né? Então acabei usando até que várias vezes aí Para testá-lo e fazer a resenha também Um outro perfume que segue mais ou menos Essa proposta De ocasião, pelo menos Vamos dizer assim É o CH Man Privé Esse cara eu também usei bastante Nesse mês de janeiro Para ocasiões assim Tipo um cinema Eu gosto muito de sair para jantar com a minha esposa Então Duas vezes que eu saí para jantar Eu fui com o Valentino Que é um perfume bem chique Legal para um jantar romântico E assim, às vezes eu vou para o shopping Para o cinema Eu gosto de sair bastante à noite E usei bastante também CH Privé Vou passar aqui no braço também Estou colocando vários perfumes Ah, esse é bom demais, gente Olha Eu fiz resenha Eu não vou falar muito de notas aqui Porque senão o vídeo fica muito longo A gente está falando aqui De quase 10 perfumes, tá? Então Quer saber sobre notas Sobre tudo do perfume Veja a resenha com detalhes Eu postei resenha do CH Privé Lá eu falo todas as notas Evolução, ocasiões Fixação, projeção e etc Está tudo lá na resenha Tem resenha também do Valentino Omo Tem resenha também do Guerlain Cologne De todos eles aqui Vou fazer um resumo hoje E falar uma linguagem mais simples Até para quem também não está tão acostumado Com resenha de perfume, né? Bom O CH Mem Privé É maravilhoso também É uma fragrância um pouco mais noturna Também assim romântico Sensual Um perfume legal Para ser utilizado à noite, tá? Esse daqui, por sinal Que é o CH Mem Privé Eu adquiri lá na época Cosméticos, tá? Então eles me enviaram Na verdade o perfume Para ser feito a resenha É... E olha só, galera Caso vocês queiram comprar Na época A época é um dos maiores e-commerce De todo o Brasil Tem um link Aqui do canal Que é um link Que tem uns benefícios lá Tem alguns descontos É um link que eles fizeram exclusivo Para os inscritos do canal Então um benefício legal para vocês Está aqui na descrição do vídeo, tá? O linkzinho certinho Do site da época Eles têm alguns preços interessantes Eles fazem também Direto promoções e ofertas E o legal da época É que você recebe muitos brindes também Quando compra Tem algumas promoções que eles fazem Que você ganha miniatura Ganha um hidratante E tal Ah, sim, é bem legal Dá uma olhadinha lá Que vale bastante a pena Bom, um outro perfume, gente Que chegou recentemente Para mim também É... Na verdade Não tão recentemente Mas eu acabei deixando ele É... Mais para depois, né? Foi esse cara aqui Que eu fiz resenha Faz uns dois, três dias atrás É o Edition One Da Armaf Galera Esse aqui é um perfumaço Da linha Armaf Para quem não conhece Armaf Ela é uma marca árabe Que geralmente trabalha Com perfumes inspirados Eu acho que todos os perfumes Deles são inspirados Um ou outro Meio que parece ser Criação própria Tem alguns que Não tem uma inspiração clara Mas a maioria deles São perfumes inspirados Um dos mais famosos Da Armaf É o Clube de Nui Intense Que é uma inspiração Muito boa Né? É um clone Praticamente Do Aventus da Creed E esse cara aqui Que é o Edition One Ele é inspirado No perfume Abercrombie Fierce Cara, que é assim É um perfume que marcou época Eu até falo isso na resenha E assim, gente É um perfume que dá Para ser utilizado Como assinatura É para o dia É para a noite Para o verão Para o inverno De modo geral É uma fragrância aromática Com bastante lavanda Com bastante bergamota Notas bem cítricas Um toque floral, né? E um fundo também Trazendo acordes Um pouco mais sensuais Um pouco mais envolventes, tá? Olha É muito gostoso Também tem resenha Completa dele no canal Te convido a assistir lá Para ver mais detalhes Do perfume Mas resumidamente É uma fragrância legal Para ser utilizada De assinatura E é um perfume Que vai bem com dia E com noite Se você procura um perfume Para qualquer ocasião Um perfume versátil Um perfume que vai com tudo Essa daqui Com certeza É uma das minhas Melhores indicações E é também um perfume Que rende muitos elogios Por conta da estrutura Olfativa dele Então é uma fragrância Que tem aquele frescor Na abertura Que nós brasileiros Gostamos muito E tem uma nota Muito intensa De lavanda também E a lavanda Ela é muito Muito brasileira Tem muita coisa No Brasil Em que é utilizado A lavanda E esse perfume Tem uma lavanda Muito gostosa Um lado floral Super sensual também E um fundo Levemente ambarado Levemente amadeirado Que é muito bacana Então assim Ele combina vários aspectos Que rendem bastante elogios Que as mulheres gostam bastante É um perfume bem legal Esse cara aqui O Edition One Eu adquiri através Do site Giro Ofertas Tá Então a Giro Ofertas Trabalha com essa marca Armaf Eles tem preços Muito, muito legais Vale super a pena Você acessar também O site da Giro Ofertas Que está aqui Na descrição do vídeo Tá bom Eu trouxe também Um perfume aqui galera Que ele é um pouco Fora do comum Em questão de ocasiões Mas é um dos meus Perfumes preferidos Diria pra vocês De todos os tempos Não só de janeiro Mas assim É uma fragrância Que eu uso Vamos dizer assim Gente Pra dormir Pra ficar em casa Pra relaxar Esse é o meu perfume Por exemplo Imagine que você está cansado Que você trabalhou o dia inteiro Chegou em casa Tomou um banho E você quer relaxar Assistir um filme Passar bons momentos Na sua casa No seu descanso Ou até mesmo de férias Em algum lugar É o perfume Que eu utilizo Pra esses momentos Então sempre que eu cheiro Esse perfume Eu fico feliz Porque ele me lembra Momentos de prazer Momentos de alegria Tá Tô falando do perfume Gente Lavanda Mille Cara Olha Eu simplesmente Sou apaixonado Por essa fragrância Eu tenho até dó De usar Muito ele Porque eu tenho medo Que ele acabe Já usei Um dedo aqui Do perfume Praticamente Sei lá Uns 20ml E assim Gente É muito Muito gostoso É um perfume Que eu borrifo Em todo o meu corpo Que eu descanso Que eu relaxo É uma fragrância Que eu gosto demais Tá Esse daqui É da marca Segredos de Perfumaria E praticamente É um perfume Inteiro de lavanda Eu gosto bastante Dessa nota Da nota de lavanda E aqui Ela é muito bem Trabalhada É uma lavanda De primeira É uma lavanda De muita qualidade Então Caso você goste De lavanda E quer um perfume Relaxante Revigorante Pra descansar Pra curtir Assim em bons momentos Eu recomendo bastante Esse cara Que é o lavanda E ele também É bem legal Pro verão Dias bem tórridos Bem intensos É um perfume Que acalma bastante Tá É bom Continuando aqui Gente Temos aqui Mais 3 perfumes Quero falar De um contratipo Gente Agora Da Sacrato Kif Que é esse cara Aqui Que é o número 47 Tá Esse perfume Aqui gente É um contratipo Do Allure Home Sport Lá na Sacrato Tem um cupom Do meu canal Também Que é o Cheirosos Do Youtube Esse cupom Dá um desconto Legal 23% E tá rolando Também um cupom Que é o Verão SK Se eu não me engano Ou SK Verão Vou deixar aqui No rodapé do vídeo Que tá dando também 15% off É um cupom limitado Para o verão Então Vale a pena Você utilizar lá Pra ter um desconto Legal Caso você queira conhecer Esse cara aqui Gente Ele é um contratipo Do Allure Home Sport E o Allure Gente É um dos perfumes Que eu mais amo É Perfume de verão Maravilhoso Eu acabei Esquecendo de trazer Mas eu também Queria falar Do número 42 Se eu não me engano Ou 40 42 se eu não me engano Que é o do Aqua De Gil O contratipo do Aqua De Gil Esse do Allure Home Sport E do 212 New York City Tradicional Cara Assim São muito bons Realmente eu gostei muito Eles lembram muito Os originais Achei que vale super a pena Adquirir É até uma dica Que eu quero dar pra vocês Recomendo bastante O 47 Que é o Allure Home Sport O Aqua De Gil E o 212 New York City Acho que até hoje Foram os melhores Que eu senti Da Sacrato É Muito bom esse perfume Tem resenha completa No canal Falando de projeção Fixação Falando das diferenças Que ele tem Em relação ao original Falando das semelhanças E explico tudo direitinho Pra vocês lá Então assista a resenha Gente Que vale bastante a pena Tá É o Sacrato Número 47 Bom Temos aqui Mais dois perfumes Tá Um deles É o Mercedes-Benz Select Esse cara chegou pra mim Recentemente Junto com outros perfumes Da Mercedes-Benz Então ó Chegou pra mim Esse daqui Esse Intense E mais esses dois aqui Tá vendo ó E vai ter resenha No mês de Fevereiro De todos os perfumes Da Mercedes É Bom Esse pedidão aqui Da Mercedes Chegou pra mim Através da Classique Importados Que é um parceirão Aqui do canal Que só trabalha Com perfumes originais A preços de atacado Então Vale a pena também Caso você queira Mais uma opção De compra de perfume Importado Com preço de atacado Classique Importados Tá passando o contato dele aqui Gente Esse perfume Que é o Mercedes-Benz Select Chegou agora pra mim Eu já utilizei ele Umas duas vezes Pelo menos Cara É um perfume muito gostoso Ele lembra bastante Um perfume que eu amo Que é o Creed Aventus Galera E olha só É um perfume Muito fresco Vou até borrifar ele aqui Que é muito gostoso Mesmo galera É um perfume fresco Um perfume esportivo Você vai sentir Aquela nota maravilhosa De maçã Que você sente no Aventus Aquele abacaxi Maravilhoso Aquele toque frutado Delicioso E cítrico Limão Bergamota Que você sente no Aventus Tem muito do Aventus Aqui nesse perfume Eu quero fazer depois Uma resenha Com bastante detalhes Falando em questão De similaridade O quanto que ele parece O quanto que ele não parece Qual é a diferença Qual é a semelhança E tal Só que isso vai ficar Depois pra resenha Porém a primeiro momento Eu posso falar Que ele parece bastante Quem gosta do Aventus Vai gostar E ele tem sim Algumas diferenças Que tornam ele Um perfume Que tem vida própria Apesar de ter Bastante similaridade Beleza? Gostei muito Fixação e projeção dele É muito boa Quero adiantar também Bom, os testes que eu fiz Fixou em média De 8 horas na minha pele Projetando 1 hora e meia 2 horas Rendeu bastante elogios Fui elogiado pela minha esposa Por alguns amigos também Na igreja E tal Assim, perfume legal Bacana Pra quem quer conhecer A linha Mercedes Eu acho uma boa pedida É um perfume que dá pra comprar Pra mim dá pra comprar Até no escuro Eu acho que é um perfume legal Pra presente Pra comprar no escuro Pra blind E etc Gostei bastante dele Outro perfume que eu achei legal também E utilizei algumas vezes esse mês É o perfume 2 & 2 Men Party Fever Esse daqui Se eu não me engano Eu recebi direto da Carolina Herrera Ou foi da época Não tô lembrando agora Mas gente É bem legal esse perfume É um perfume bem fresco Bem esportivo E ao mesmo tempo bem sensual Ele traz notas que atraem muito as mulheres Que rendem elogios E eu fiz também resenha desse perfume Completa lá no canal Vale a pena você assistir Falo de bastante coisas sobre ele Gostei bastante do perfume E assim gente É um perfume que você pode utilizar no verão É um perfume fresco De verão Mas ao mesmo tempo Ele tem acordes Mais elucicados Mais sensuais Então ele é legal Pra baladas de verão Até o nome já sugere isso Party Fever É um perfume legal Pra festa Pra balada E principalmente baladinhas De verão Tá bom? Galera Esses foram os perfumes Que eu mais usei No mês de janeiro Espero que você tenha gostado Desse vídeo Tá? Um grande beijo no coração E até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri